6 horas e 23 minutos, a gente está de volta no 6 horas notícias. Olha, como a Meia Chapiama falou, você que ainda não mandou a sua foto, manda agora. Eu vou fazer uma posezinha aqui para a gente tirar a nossa foto, porque eu quero te conhecer. Quero saber o que você está tomando aí no café da manhã hoje, o que tem de bom aí na sua casa, de onde você é, qual é o teu bairro, como é que é o teu nome. Pessoal que está indo para a escola, pessoal que está indo para o trabalho, bora tirar uma foto comigo? Bora, Ricardinho? Vai! Outra! Aê! Te manda a foto para a gente, que quando eu passar o bloco, eu já vou mostrar para o pessoal que está assistindo o 6 horas notícias, que já vai chegar no trabalho e na escola, muito bem informado nessa terça-feira, né? Vou te esperar, hein? Olha só, uma rede de distribuidora de combustíveis foi multada em mais de um milhão de reais. Quem vai trazer os detalhes para a gente? É a repórter Bárbara Mitoso na tela do 6 horas. É isso mesmo, o Procon Amazonas autuou uma distribuidora de combustíveis nesta segunda-feira, foi a Aten distribuidora de petróleo com uma multa de um milhão de reais por negativa à informação e obstrução à fiscalização, segundo o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a presidente da CPI dos Combustíveis, a deputada Joana Dark, essa é uma forma de pressionar as distribuidoras e os postos a contribuírem com as investigações. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Um novo instrumento para concessão de crédito ao consumidor, o Cadastro Positivo, foi oficialmente criado essa semana e vai entrar em vigor no mês de setembro. Olha só, gente, é uma chance para quem quer comprar com descontos na praça e ainda aumentar as chances também de empréstimos na rede bancária. Você já ouviu falar no Cadastro Positivo? Não. Fique atento, porque ele promete melhorar o seu poder de compra a crédito. É uma boa oportunidade, né, para as pessoas que têm renda baixa e ter que crer o nome limpo no comércio. É uma boa oportunidade, sim. O Cadastro Positivo foi regulamentado por uma lei federal que entrou em vigor na última terça-feira. A missão de colocar em funcionamento essa nova ferramenta de avaliação de crédito será a do SPC, Serasa, Quarte, dedicada aos bancos e à Boa Vista. Para que o consumidor possa aproveitar ainda mais o Cadastro Positivo, ele não deve ter o nome negativado e ainda ter suas contas em dia. Com isso, vai aumentar o poder de compra nos comércios da cidade. Com o Cadastro Positivo vai dar uma mudança radical. Nós temos praticamente quase um bilhão de valores guardados, preparados para serem feitos créditos. Ninguém dá crédito porque não sabe como é a vida de cada um. O acesso do consumidor a essa vantagem será a partir de setembro deste ano. Mas fiquem atentos, os dados já estão sendo avaliados. O negócio pode ser bom até para quem quer comprar uma casa, por exemplo. Então, com isso, ele vai poder trabalhar cada um personalizando cada pessoa, dando oportunidade para cada pessoa ter mais crédito, poder comprar sua casa com juros menores, poder comprar seu carro, poder comprar na loja. Mas tem consumidor que está desconfiado. Isso é só jogar a política, isso é para ver se aprova outras coisas, mas isso não vigora não, isso aí. Outros encontraram nessa iniciativa uma nova oportunidade. Eu acho que é uma boa oportunidade para o cliente, né? Para poder ele fazer compras. Então, é um bom negócio. Pode ser um bom negócio, sim. A Secretaria Municipal de Educação assumiu um pacto de metas educacionais para tentar melhorar os índices de ensino aqui em Manaus. Entre as metas está o IDEB e também o processo de alfabetização nas escolas. Aproximadamente 500 pessoas, entre diretores e coordenadores de escolas municipais, estiveram presentes na assinatura do Pacto de Metas da Secretaria Municipal de Educação. Para esta gestora, o evento ajuda a reafirmar o empenho de todos na melhoria do ensino. Foi primordial, né? Esse evento para reavivar esse compromisso com a nossa comunidade escolar. E motivar, né? E motivar principalmente, né? Entre as metas deste ano, estão a alcançar a nota de 6,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e 5,2 nos anos finais, para elevar a posição do ranking entre as capitais brasileiras. O que a gente não pode é arriar a guarda e perder a oportunidade de crescer cada vez mais dentro de tudo que a gente puder fazer de esforços para que a educação nossa seja reconhecida cada vez mais. Durante o evento, cada gestor recebeu uma meta específica para melhoria nos índices de ensino. A gente tem todo um trabalho de acompanhamento do cumprimento do currículo, de assessoramento pedagógico, um trabalho em relação às metodologias, formação de professores, reforço nos alunos. Então, por trás do que a gente está percebendo de melhoria, tem muito esforço e compromisso. A CEMED também pretende alfabetizar 66% dos estudantes ainda no primeiro ano do ensino fundamental e 76% até o final do segundo ano, podendo chegar a 100% em 2021. Olha, são 6 horas e 28 minutos e eu fico muito feliz quando eu peço foto e vem uma enxurrada de fotos para a gente dos nossos telespectadores, né? A gente vai mostrar agora, vamos passar o bloco, mas mostrando o pessoal que está com a gente tomando esse café da manhã. Quem é, diretora? do São Jorge, como é o nome dele? José do São Jorge, muito obrigada, José, pela sua companhia, que foto bacana, hein? Olha a Aninha do Nova Vitória e ainda embaixo do cobertor, mas já ligadinha no 6 Horas Notícias, que linda! É o nosso casal do dia, né? Do Puraquecuara, nosso casal que está aqui todo dia com a gente, a Rose e o Ulisses, não é isso? Está sempre com a gente, a Rose já até ganhou promoção aqui, esses daí são os nossos casais. O Paulo de Coari, um grande beijo para Coari, cidade do interior do Amazonas, ligadinha aqui no 6 Horas Notícias. A Ádria do Centro já fazendo uma selfie aqui, né, para o 6 Horas, adorei, obrigada, viu? Olha o André hoje do Petrópolis, já ligadinho também com a gente aqui no 6 Horas, acordou cedo, hein, gatinho? Obrigada! Tem mais fotos? Que linda! Como o nome dela? Ih, Osmari, de onde ela é? Lá do Santo Etelvino é Mari também, coraçãozinho para você também, viu? Obrigada, meu amor, que linda! Camila da Fazendinha, traga esse bolo para mim, Camila! É Camila? Samila! Ai, aniversário dela, Samila! Muitos anos de vida, feliz aniversário, que Papai do Céu te abençoe sempre, meu amor! Obrigada pela companhia hoje, aqui no 6 Horas Notícias. Feliz aniversário, aproveita seu dia hoje, viu? Tem mais gente? Ah, obrigada! Olha, daqui a pouco a gente mostra que tem muita gente mandando, eu fico muito feliz, viu? A gente vai agora com imagens ao vivo lá do Boulevard Varumai, para você saber como é que está o trânsito. O pessoal que está saindo de casa para o trabalho e para a escola agora, são 6 horas e 30 minutos, não sai daí que a gente volta já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho